Bonjour, hoje eu estou aqui para terminar minha série de símbolos importantes franceses onde essa semana eu já falei das gárgulas, das catedrais eu também falei do coque, o coque, o galo, que é um símbolo francês eu também expliquei porque ele se encontrava em cima de quase todas as igrejas francesas e hoje eu venho falar do símbolo também bem francês, bem gostoso, delicioso evocateur, provocateur, sedutor, tudo isso eu venho hoje falar do parfum, do perfume francês o perfume nessa época é o presente mais oferto aqui na França para vocês terem uma ideia, atualmente na televisão francesa de 10 propagandas, 8 são propagandas de perfume domingo à noite eu assisti um filme e eles passaram 6 propagandas consecutivas uma atrás da outra de perfume eu disse, ora lá, deve pagar caro então pronto, hoje eu vim aqui contar um pouco da história do perfume para vocês e também vou dar algumas dicas para vocês de como utilizar o perfume e também onde comprar e no final desse vídeo eu coloco o nome de alguns perfumes mais vendidos em 2017 e 2018 aqui na França perfumes femininos e perfumes masculinos não esqueçam de se inscreverem no canal esse aqui é um bom vídeo para ser compartilhado compartilhe, compartilhe com os amigos então vamos lá é alguma coisa de irônico né saber que a França é o maior produtor de produtos de toalete e de perfumes da Europa e em matéria de perfumes rafinados é a França o maior produtor de perfumes finos do mundo ela compete um pouco com a China hoje em dia que fabrica os seus perfumes até mesmo falsos perfumes franceses eu digo que é irônico porque o francês tem a reputação de sujo né de uma pessoa que fede que não toma banho e portanto a França é um dos maiores produtores de perfume do mundo é um pouco contraditório né o que quer dizer que os franceses com essa reputação de gente sujo o perfume é fabricado somente para os estrangeiros mas eu vou contar um pouco a história do perfume para vocês o perfume é um produto super antigo né já na Mesopotâmia 700 anos antes de Cristo os homens já utilizavam perfume na antiguidade os romanos utilizavam folhas, lasca de árvore, flor, raízes e vários produtos da natureza eles colocavam em cima de uma brasa bem quente e esses produtos sobre a brasa, sobre o fogo exalavam a fumaça deliciosa que os romanos faziam isso em oferenda aos deuses e é de lá que vem a palavra perfume porque é uma palavra de origem latina perfumama que quer dizer per através fumam da fumaça o cheiro através da fumaça perfumama e foi Vasco da Gama e Cristófio Colombo que vindo lá das Américas, da Ásia trouxeram produtos, essências tipicamente tropicais que foram utilizadas aqui na França para a fabricação de perfume foi lá na cidade de Grasse aqui na França Grasse é uma cidade que se encontra no departamento de Côte d'Azur mais ou menos perto de Cannes com o famoso festival de Cannes então Grasse é a capital mundial do perfume é lá que se fabrica os perfumes mais rafinados franceses as essências, os óleos de essências mais rafinados da França e da Europa e nessa época a cidade de Grasse começou a se desenvolver com essa indústria do perfume e um dos grandes consumadores da época era a corte de Versailles na época de Luís XIV era um dos grandes consumidores de perfumes da época que até a corte de Versailles ficou conhecida como a corte do perfume toda a corte utilizava litros e litros de perfume para esconder o mau cheiro e até dizem que Madame de Pompadour para conquistar Luís XV gastou uma fortuna de perfume somente para seduzir Luís XV eles fediam tanto que era preciso jogar litros e litros de perfume sobre eles para poder ficar cheirando o desperdício era tão grande de perfume que o Tribunal Correcional de Paris condenou vários funcionários da corte de Versailles por desperdício de perfumes e essências preciosas e raras é que na época de Luís XIV ele criou uma lei obrigando toda a população a utilizar perfume a fim de não incomodar a população eles eram obrigados a utilizar perfume para esconder o mau cheiro e era sobretudo um produto para a burguesia e a burguesia trocava de perfume quase todos os dias isso me faz lembrar da canção de Cazuza a burguesia fede mas tem dinheiro para comprar perfume e era exatamente assim que se passava na época e foi somente depois da Revolução Francesa que não caía muito bem utilizar perfume com aquela divisa Galité, Liberté, Fraternité o perfume se tornou um símbolo da burguesia então ninguém ousava utilizar perfume para não chocar muito o povo alguns utilizavam eau de colônia, eau de parfum água de colônia, água de perfume tem menos concentração de essências e dizem que Napoleão só utilizava água de colônia se você está querendo saber se aqui na França é mais barato ou mais caro comprar perfume, não quanto mais o perfume é rafinado quanto mais ele contém matérias primas é óleos essenciais mais o perfume é caro aqui na França não é tão barato assim o perfume existe oportunidades para comprar perfume barato mas não é tão barato assim um só perfume, por exemplo ele pode conter 10, 15, 30, até 500 produtos de base matérias primas, óleos essenciais de base que custa caríssimo mas não é essa quantidade de matéria-prima de mistura, de fórmula complexa do perfume que vai dar qualidade do perfume claro que quanto mais matéria-prima quanto mais essências rafinadas tiver dentro do perfume mais ele custa caro mas isso não significa que ele tenha uma qualidade pelo fato de ter várias matérias-primas para você ter uma ideia a matéria-prima no jasmã o jasmim um quilo absoluto de folha de jasmim custa duas vezes mais caro do que um quilo de ouro de puro ouro é que o jasmim para fazer o óleo essencial de jasmim é preciso que ele seja cultivado à mão seja cultivado à aurora bem cedinho de manhãzinha é justamente na aurora que as flores exalam o profundo perfume da flor por isso que elas tem que ser colhidas de manhãzinha a colheita deve ser feita à mão e o processo de fabricação de óleo de óleos essenciais tudo é feito de maneira artesanal hoje em dia a gente encontra a maior parte dos perfumes são feitos com essências sintéticas são cheiros que não existem na natureza e uma das precursoras nesse tipo de fabricação foi cocô chanel com o seu famoso chanel número 5 o chanel número 5 é uma essência artificial são moléculas sintéticas e hoje a gente encontra muitos, muitos perfumes com esse tipo de fabricação artificial sintética não quer dizer que seja de péssima qualidade não porque tem perfume super famoso aqui na França que são feitos de maneira sintética a maioria desses artistas esse pessoal rico eles fazem comanda do seu próprio perfume que está ligado à genética da pessoa que está ligado ao caráter da pessoa se você tem bastante dinheiro você pode ir na cidade de Graça e comendar o seu próprio perfume que vai ser feito de maneira completamente personalizada mas custa caro deixando a história do perfume de lado vamos passar agora para as coisas práticas aquilo que nos interessa então uma das questões que as pessoas perguntam muito é de saber por que quando a gente coloca perfume no momento que a gente coloca super cheiroso daqui a uma hora a gente não sente mais o cheiro isso aí não é um sinal que o perfume é ruim é simplesmente o sinal que nosso corpo ele é inteligente nossos sentidos sobretudo o olfato no caso do perfume para não se cansar a força de ser estimulado é solicitado no momento os sentidos se colocam em repouso e isso acontece quando a gente coloca perfume quando a gente utiliza o mesmo perfume uma hora depois a gente não sente mais isso é justamente porque o nosso sentido o olfato muito estimulado está em repouso no momento que eu vou colocar eu sinto o cheiro do perfume e depois eu não sinto mais mas as outras pessoas que estão perto da gente vão sentir o nosso cheiro e isso também vale quando a gente está fedendo será que o perfume pode ter uma influência em nosso humor a gente fica feliz ou triste ou deprimido sim o perfume tem uma influência imediata instantânea nos nossos sentimentos e por sinal quando os fabricantes de perfume fazem o perfume eles utilizam o mesmo método que é o sistema de aromoterapia a aromoterapia é essa cura pelos odores o organismo da gente sente uma grande influência em relação aos cheiros você quer se calmar você coloca um pouco de óleo de essência de lavanda você quer ficar um pouco mais excitado você cheira uma casca de laranja por sinal esse método de aromoterapia eles são utilizados em várias empresas em escritórios onde tem muitas pessoas trabalhando tem empresários que difusam certo? odores em certas horas justamente para estimular as pessoas e para aumentar a produção para a questão aonde devemos colocar o perfume cocô chanel dizia lá onde você quer ser cheirada é simples né gente mas normalmente por uma questão química como eu disse para vocês ainda agora que os romanos colocavam essências em cima das brasas a gente pode chegar à conclusão que devemos colocar o perfume lá onde temos as pulsações onde a gente sente o coração da gente que é a parte mais quente do corpo quanto mais a pele for quente mais ela vai exalar o perfume para dar um exemplo a você você pega seu perfume tem que colocar 20 centímetros do punho porque o punho é uma das partes onde tem pulsação e a pele é mais quente você deve colocar também nessa parte do cotovelo 20 centímetros da pele eu não coloco não porque eu tenho medo de perder perfume perfume é caro gente aí eu coloco bem pertinho também você deve colocar no lobo da orelha não atrás da orelha nunca atrás da orelha nessa parte mais quentinha no lobo da orelha outra parte também também você deve colocar nas têmporas né você coloca tem pulsações aqui se você colocar o dedo você vai sentir sua pulsação também você deve colocar no buraco do cu lá nesse buraquinho no creme do cu lá tem um buraquinho você coloca e uma parte super importante também é atrás do joelho atrás do joelho você vai colocar o perfume também e a cada vez que você andar vai esquentando e o cheiro vai subindo vai exalando aquele cheiro cada passo que você dá outras dicas também nunca esfregue quando você colocar o perfume a gente não se esfrega porque o perfume tem notas cada nota tem a sua função ele deve ser exalado a cada momento quando você abre o perfume tem uma nota ela é bem efêmera essa nota da abertura do perfume ele vai exalar e você não vai sentir mais ela vai ter uma nota quando você vai colocar são características do perfume quando você esfrega você modifica a molécula do perfume e ele vai se transformar vai se desperdiçar para aqueles que querem que o perfume dure um pouquinho mais você compra o creme de pele para hidratar a pele do mesmo produto que o perfume aqui na França a gente sempre encontra um creme hidratante da mesma marca do perfume da mesma linha do perfume então pronto você se hidrata e depois você coloca o perfume porque quanto mais tiver camadas mais o perfume vai durar é por isso que você tem que colocar perfume entre 3 a 7 vezes por dia eu personalmente não coloco por uma questão da economia 7 vezes por dia não eu coloco uma vez e basta mas quanto mais camadas mais o perfume vai permanecer no corpo por isso colocando creme hidratante mesmo se você já começar com o sabão o creme hidratante utilizar todos os produtos da marca o perfume vai permanecer muito mais tempo nunca esquecer de vaporizar 20 centímetros da pele não esfregar e se puder coloco uma camada de produto antes outra coisa durante o verão e o inverno é aconselhado de mudarmos de perfume porque no verão por exemplo é uma questão de química com a história do calor se você coloca um perfume muito ativo e vai sentir muito mais forte e às vezes é desagradável no verão colocar mais um perfume leve e no inverno como a temperatura fria atenua a evaporação do perfume a gente pode colocar um perfume um pouquinho mais forte e algumas pessoas querem saber por que certos perfumes tem um cheiro na amiga no amigo e não tem o mesmo cheiro quando a gente bota porque simplesmente é uma questão de química é a sua química os seus genes que vai determinar o cheiro do perfume um perfume que exala tal fragrância em uma pessoa não significa que ela vai exalar a mesma em outra porque tudo vai depender da temperatura da sua pele vai depender do que você come do seu regime alimentar também vai depender do seu estresse tudo isso depende do seu estado que seja alimentar ou seu humor agora para aqueles que querem saber onde se compra o perfume aqui eu aconselho vocês de irem nas grandes distribuidoras de perfume tem algumas que são conhecidas aqui na França aqueles grandes magasins franceses nunca entre num magasin chinês para comprar perfume nem nunca compre na rua por exemplo tem um bairro lá em Paris que se chama Barbès e lá você vai encontrar o perfume Coco Chanel número 5 e não importa que perfume fabricado na China e também em Europa de leste grandes perfumes de marca que você vai comprar por 30 euros normalmente um flacom de perfume Coco Chanel 100 ml vai custar 110 euros então é impossível que você compre um flacom de perfume a 30 euros isso quer dizer que o perfume é falso é uma contrafação e aqui na França está cheio cheio de contrafação perfume é caro de preferência compre nos grandes magasins nunca entre numa loja que você não conhece que não tem reputação porque a chance é enorme que o perfume seja falso espero que vocês aprenderam um bocado de coisa vou ficando por aqui a semana que vem eu volto com outros sujeitos tchau bisu